E em Araxá, o Araxá tá bom de fazer menina, hein? Um bebê nasce dentro de casa e isso aconteceu hoje de manhã. Quem vai trazer essa informação pra gente é ela, a nossa querida Débora Pérez. Eu esqueci o nome do passarinho que leva a criança, a gaivota não, né? Cegonha, né? A nossa cegonha de Araxá vai trazer pra gente essa informação. Tudo bem, né? Nasceu em casa, esse aí nasceu em casa. Na semana passada nós mostramos um que nasceu na ambulância, né Débora? Bem-vinda, boa tarde. Oi, Júnior, boa tarde pra você e a todo mundo que tá com a gente aqui no Balanço Geral. Tarde, mais um caso registrado aqui na cidade de Araxá, mais um parto inusitado que contou com a colaboração, o apoio dos militares do Corpo de Bombeiros. Essa semana mesmo a gente já conversou sobre um outro caso registrado no fim de semana, mas o de hoje tá quentinho a notícia, foi registrado hoje mesmo por volta das 5h30 da manhã. A mamãe começou a sentir algumas contrações muito fortes, acabou entrando em contato com o Corpo de Bombeiros por volta das 5h50 da manhã. O telefone tocou no batalhão, eles até tentaram chegar a tempo, mas não conseguiu. O parto foi registrado na casa dela mesmo. Quando os militares bateram no portão, o nenê já havia nascido. É claro que eles fizeram todo aquele processo de atendimento, examinaram a mamãe, realizaram os primeiros cuidados e depois encaminharam ela na viatura para Santa Casa, o hospital referência aqui na cidade de Araxá. Tá tudo bem com a criança, é uma menina muito bonita. Papai e mamãe inclusive fizeram uma foto com os militares do Corpo de Bombeiros que atuaram, que contribuíram nesse atendimento registrado aqui na cidade de Araxá. Na segunda-feira eu conversei com você sobre um outro caso registrado no fim de semana. Esse é a mamãe também, sentiu fortes contrações, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi até o local e no caminho para o hospital esse outro neném nasceu. Então os militares estão trabalhando muito essa semana. Nesse segundo caso, mais uma história muito bonita sendo registrada aqui na tela da TV Paranaíba e que a gente volte contando outras histórias tão bonitas como essa, né Júnior? Com certeza, brilhantando a tela do nosso palácio. Olha, bebezão, hein? O que que é isso? A mamãe tá bem, a mamãe tá pronta pra outra lá, ó, tá cuidando do bebê. Parabéns aos militares que estão sempre prontos, né gente, pra atender vocês nessa situação. Estão preparados pra te orientar. Parabéns, família! Felicidade, muita saúde. Logo, logo esse bebê vai estar pulando, brincando aí pra todo lado, viu? Mais uma história, uma história legal que nós estamos trazendo pra você aqui na tela do nosso Balanço Geral. E aí E aí